FEMERCENA 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 VIGU MENIC Queijo de bateria! DotaCE Quatro Queijo de harmonia! DotaCE S investigation Queijo o sonho de frente! DotaCE DotaCE Apenas o interior Pra padrões vai acabar Chamando o mesmo lado do mundo via O geral do Pupo Rio Prevete pra Salvador Agora tudo papasagas Aqui são os nomes Só que ninguém me convidou O que ficou também dançou Fai o casco do TV Lula do lado do canal Pois a Maringa do Val Não insistiu se quer Tire o pé do chão Lula do funda e do sol Flowers Duas granderas Mais fundo do Problem Que eu sou Apenas o louco Pela Tolonga Vamos a ver Apenas Vamos a ver Guarda USE